Em Belo Horizonte, a taça ficou com o Atlético Mineiro, que venceu o Cruzeiro por 2x1 e acabou com o tabu de dois anos sem vencer a Raposa. Outro destaque positivo ficou por conta do público de 22.411 torcedores que proporcionaram um novo recorde do estádio Independência. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro e levou o título do Campeonato Estadual. Robinho fez 1x0 o galo. No segundo tempo, Ábila aproveitou a sobra de bola e emendou um lindo voleio para deixar tudo igual. O Atlético conseguiu a vitória nessa bomba de Elias e garantiu a conquista à equipe de Roger Machado, 2x1. Há dois anos, o galo não venceu o Cruzeiro em jogos oficiais. Eu saio muito feliz, muito satisfeito do dever cumprido, mas acima de tudo, de todos aqueles que estiveram envolvidos na decisão e no trabalho desde o começo do ano. Era importante carimbar esse início de trabalho com a conquista do regional, a primeira conquista, decisão do ano. As outras todas foram diluídas até o final do ano, como a gente já falou sobre isso. E é importante pela segurança da continuidade, da confiança. É um título importante e bastante significativo. Ô Godói, o título é muito importante para o Roger, para dar folga para ele poder trabalhar. E dentro dessa avaliação de não ter parâmetro no campeonato regional para o campeonato brasileiro, já daquilo que a gente viu do Atlético e do jogo de ontem, fica no meu entendimento, o Atlético como a melhor equipe hoje do futebol brasileiro, que tem pés de reposição, que pode chegar mais forte para esse início de brasileirão. Você fala, o Corinthians é campeão, não, espera um pouquinho, a gente tem que avaliar o todo, o elenco, os jogadores que tem. Então o Atlético, ele pode começar o brasileiro de uma forma forte. Cruzeiro também me agrada, foi uma decisão clássica, que golaço fez o Ábila, e venceu o Atlético, que tem um elenco melhor e foi uma vitória mais do que merecida. Um abraço para o Gilberto Costa, que está assistindo a gente lá na Baixada. Gilberto Costa, você ainda seria muito, mas muito bom jogador hoje. Crack hoje talvez até você seria, viu, Gilberto Costa. Naquela época não dava para ser crack, né, porque tinha muita gente meio de campo, meio campista, bom de bola. Mas eu não vejo dessa maneira, não. Eu acho que para a gente avaliar um pouco mais a qualidade dos nossos clubes brasileiros, a gente tem que comparar mais com a Nalibertadores, Nalibertadores, que o nível dos adversários é um pouquinho melhor, alguns, né, alguns um pouquinho melhor, mais difíceis do que os clubes no regional, no estadual. Porque no estadual, em São Paulo ainda nós temos quatro considerados grandes, que a força aí se equipara, se equivale. Agora fora, cara, não tem, não tem, no Rio Grande do Sul não tem, no Paraná não tem, em Minas não tem. E esse atlético, dos brasileiros, quando você fala de Nalibertadores, dos brasileiros foi o primeiro a encaminhar a classificação, né? Então, aí daria para a gente falar, porque existe uma dificuldade maior, logística, viagem, altitude. Esse craque é bom, hein? Melhor que Gilberto Costa, o tal de altitude. Gilberto Costa, bom é o altitude, não você, Gilberto Costa. Mas na altitude, ele chutando, aí a bola saia parecendo uma bobrinha. Então, aí dá para a gente ter essas, mais assim, exigir um pouco mais, ou avaliar um pouco melhor os clubes brasileiros. Mas ainda, para campeonato brasileiro, fica sempre pesando mais a tradição do clube, a história do clube, do que propriamente o time. Penso eu. Se você concorda ou não concorda, o problema é seu. É seu também, pô, segue o jogo.